O que aconteceu? O que você viu ou não viu? Tudo bem? Então, assim... Ontem, My Little Pony, minha Best Pony. Best Pony. Sim. Nunca foi, nunca existiu. Digam. Best. Ela me para. Aí, acontece. Minha Best Pony, My Little Pony... Ontem, em um determinado momento, ela deu um pranto. Um pranto. Pra ser desolado, desalmado, assim. Pensei que é porque dá um enro. De verdade mesmo, chorando. Ah, chorando, juro. Aí, eu não sei se era chorando muito negra ou se era... Mas, aí... Não. O BT é meu. Respeita o meu BT. Já tem seus milhões aí. Dá uma... Dá uma... Se eu não imaginou. Aí, acontece. My Little Pony chorou. E eu tentando conversar. My Little Pony, bem socióloga, bem... Bem xeré. Sim, pra ajudar. Aham. Aí, Pony... Não conseguia verbalizar, externalizar. Eu dei um sabacunel. Ela conseguiu... Um sabac... Um sabacu, um tapa. Um sabacu. Isso. É um sabacu, sabe... Um sabacu? Não, agora que tu tá vendo. Não, vem A. Não, vem A. A gente dá um sabacu, pra que as pessoas verem. Sim, depois eu dou um sabacu e eu tenho. Bom. E aí, Pony... A treta era. Pony tinha... Oloado, macha e vento. Ah, foi o que eu expulsei. Foi. Ah... Tu não sabe o que aconteceu. Agora eu vou falar. Cale sua boca. Bianca, Bianca... Eu sei da sua boca inteira, filha. Bianca chegou na frente de todo mundo e disse mesmo assim... Pony trouxe um macho, sei o quê. Aí, Pony saiu chorando. Só sei que lá fora, Pony levou um pó de um sapatão. Foi não. Foi. Porque ela tinha metido a mão no celular da mulher. O celular da mulher caiu. Aí, a mulher ficou lá fora, esperando ela sair, pra dar uma pisa nela. E ela que deu de escondida. Mas, Tony, fala da pessoa agora, pra conseguir que Bianca. Não, mas depois... Que Bianca foi a X9 do rolê. E ela veio me dizer que ela acessou dela. Você acredita... Mas, Pony tem acessor? Ela tem acessor. Pony tem acessor? Tem acessor. Pony é acessor da puta. Aí, ela veio me dizer, eu disse... A Bianca me disse, Pony tem um rapaz ali. Aí, eu disse, gente, quando que esse rapaz se botou aqui pra dentro? Quando eu falei, ele é um rapaz todo malhado, tatuado, bonitão. Não é? E ela escondendo o rapaz. Aí, eu cheguei. Aí, Bianca e a Nicole virem me dizer que eu não tinha vestão. Eu não sei, meu filho. Ela dá um jeito, aquela pilantreira. Aí, Bianca e a Nicole chegou e disse, ó... Mari, Mari, o Pony... E aí, Mari, o Pony tá com macho aqui dentro. Aí, eu fui lá no meio de aquele show básico que você aprendeu. Nossa, ela vou filmar e eu ficaria sem graça. Mas lá, mas Mari, o Pony chorava, desolada. Entendeu? Eu não sabia se ela tava chorando com macho ou se era por causa da Bianca. Porque era a barra da mulher dela. E aí, eu falo, Mona, mas eu tô com macho e tem aí... E ela não conseguia verbalizar nada. Sim. Não, mas vou dizer uma coisa pra você. Ela tem essa coisa com o homem, Mari, o Pony. De passar macho pra... Não, é a segunda vez. Ela não sabe nem fazer isso... Não, é a segunda vez. Eu disse, ela na terceira. Ela vai se embora com os machos dela e nunca mais volta. Porque vem ao fim da fé, né? É. Eu queria muito que você desse uma palhinha. Só um pouquinho. De Pablo Vittar. Porra. Porra, você consegue, amigo. Não, Arliss. Um pedacinho. Eu tô gripada, resfriado. Caralho, você cantou muito. Eu ia ficar aqui longe, me bichava. Eu tava com a imunidade maravilhosa, me bichava. Não, chegou aqui. A gente fica só os pedacinhos. Eu vi você cantando com a Yarlay. Eu vi você cantando com a Yarlay. Você cantou muito. Pedacinho. Só um... Acabou. Desafio nosso, hein, amor. Tu come Nutella? Eu. Tu quer? Meu, gente. Vai dar uma revertida, né, gente? No nada, né, mano? Mola. Faca a merda, gente. No nada. Tu come Nutella, ó. O Guti já tá indo. Tá. Vai levar o Yarlay com você ou vai lá? Vai ficar? Ah, muito bem. Muito bem. Um beijo. Nos vemos em breve. E o Está Bonito. Gente, não tá. Menos uma, menos uma. Tá lindo. Até a próxima temporada. Até a próxima temporada. Diz ao Yarlay que eu mandei um beijo, viu? Porque eu odeio ser despedido, né? Não. Faz sempre a palhaça. Ah, tá bom. Beijo. E aí, Paulo? Atenção, Paulo. Chame o Paulo pra mim. Paulo. Caralho, Paulo. O Paulo. Paulo. Ei. Ei. Já tão indo, né? Obrigado. Obrigado por tudo. Nós que agradecemos. Deus abençoe. Vocês são grandes artistas. Vão crescer muito, 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 muito. E vão voltar aqui pra fazer show pra gente. Não é verdade? Você tem falta de... Você tava brigando, não foi? Eita. Ó. Tava brigando ele. Brigando com quem, Gugu? Brigando de muro. Com quem, Gugu? Café. Ô. Gugu. Ela vai voltar, Gugu. Não, não é assim, não. Ela vai passar assim, ela foi eliminada, e o tempo vai dizer se ela realmente... E o tempo vai dizer se ela realmente aprendeu coisas que a gente falou aqui. Certo, Choco? Vou ficar de olho, de longe. Tá? Caipira. Oi. Voltar pra Bahia. Voltar pra Bahia. Muito bem. Nos vemos no Natal da Vila. Deus quiser. Combinado? Vou ficar de olho também. Choco. Gosto muito de você, viu? Também. Lembro que você tem muito, muito, muito mais qualidades do que essa bobagem. Pare de se sentir insegura. É, mangueiro. Definitivamente deixe pra trás tudo que machucou, certo? Pra que você não vire as feridas que fizeram em você. Tá? Mas o principal, você é uma pessoa muito do bem, muito talentosa, muito prestativa, uma grande artista. Espero te ver em breve. Viu? Beijo. Beijo. Até breve. O que foi, menino? Tô chorando. Por quê? Porque chegou bem, cara. Ô, vento. Eu gosto de Deus. Eu me queria isso. E eu sei o que é. A gente sabe que ele tem um sonho preto. Eu sei que eles perderam uma grande oportunidade. Eu sei. A gente sabe que a gente vê um sonho passando. E eles perderam uma grande oportunidade. Eu gosto disso. Você me fala que a gente acaba se apegando na minha família. Eu fiquei com o coração na mão. Mas eu tenho. Porque imagine que fossem nós dois lá atrás, sabe? Quando as oportunidades virem embora e a gente ficava com medo de perdê-las. Mas Deus lhe restitui. Como ele instituiu nas nossas vidas, ele vai restituir. Nada deles. Eu tenho fé em Deus. Põe minha água. Comecei a chorar aqui. Fizeram só de vocês para isso. De verdade. Eu falo que o Brasil quer que eles iam embora. Quando eles vão embora, a gente fica com saudade. Porque são pessoas. Histórias de vida. Eu sei que eles não são do mal. Não. Claro que eles não são do mal. Porque isso é doido. É óbvio que nem o dos leis são do mal. Os dois têm um coração muito bom. Você dá para ver pelo olhar, Preto. É gente sofrida, entendeu? Gente sofrida. Que foi muito machucada na vida. Apanhou muito na vida. Certo? Preto, eu desejo muita sorte para eles. Confie em mim. Você não me conhece, não é? Tudo muda na hora, né? Na hora que você faz, tudo muda. É, dá o tempo. Dá o tempo. Mas eu preciso para aprender. Para aprender. Então a gente também não levava essas... A gente não perdia oportunidades às vezes porque a gente vacilava. vacilava. Não, mas pessoal, eu me vi... É importante também. É importante também. E a gente aprendeu a crescer. Não é? Eles não perderam a gente. Entendeu? É um tempo. Como eu falei. Parece reality, mas não é reality. No fim das contas, ainda é a nossa casa e a última palavra é a minha. Entendeu? Mas esse tempinho é necessário. Porque senão eles não aprendem, entendeu? E nem as pessoas de casa aprendem. Sabe? É uma escolinha. Quem assiste a gente. Não é só... Quem achar que é só por causa da resenha, da baixaria, da treta, da música, não sei o que. Não é não. Entendeu? É sobre entender. É sobre aprender como entrar e sair. Quem assiste a Casa da Barra, no intuito que eu quero que eles entendam, vai aprender muita coisa e vai ser muito grande lá fora na vida. Amém. Viu? Amém. Fique bem. Vai dar tudo certo. Amém.